É a edição nacional do Domingo à Noite. Tem gente aí vem, um dos cantores mais badalados do Brasil. Mantendo os aplausos, mantendo os aplausos para Orlando Dias! Me deixa em paz, não sei o que você tem nessa cabeça. Tudo que eu faço não lhe agrada ou você não satisfaz. Eu já nem sei e até penso que vou ficar louco. Eu lhe dei tudo, mas mesmo assim você acha tão pouco. Eu cheguei em casa tão cansado, mas você não liga não. Pelo contrário, você me recebe com pedra na mão. Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão. Me faço carinho, tudo que eu peço. Você vem logo com pedra na mão. Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão. Eu sei que hoje todos me condenam, mas não sabem a razão. Sua voz é tão macia, mas você por dentro não tem coração. Eu venho no caminho, querendo o seu carinho, doido pra te amar. Me encontro diferente, você nunca está contente e não sabe me agradar. Eu cheguei em casa tão cansado, mas você não liga não. Pelo contrário, você me recebe com pedra na mão. Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão. Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão. E faz o carinho, tudo que eu peço. Você vem logo com pedra na mão. Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão. E faz o carinho, tudo que eu peço. Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão. Com pedra na mão, você me recebe com pedra na mão. Obrigado.